O que você está pensando? Recarregando! Segura aí! O que você está pensando? A zona segura está mudando! Inimigo atentivo! Bomba de garfite não citado! Combinei o time inteiro! Recarregando! Segura aí! Recarregando! Segura aí! Recarregando! Segura aí! Fui derrubado, mas ainda estou vivo! Fui derrubado! Fui derrubado! Fui derrubado! A zona segura foi redefinida! Fui derrubado! Fui derrubado! Fui derrubado! Fui derrubado! Fui derrubado! Recarregando! Segura aí! Fui atingido Usando bandagem Recarregando Segura aí Fui atingido Preciso de ajuda A zona segura foi redefinida Usando bandagem Godlike Fui atingido Inimigo atingido Recarregando Segura aí Fui atacado O que eles estão pensando?